Bora pra Vigo? Bora! Meus amigos, estamos em Vigo, na Espanha. Viemos aqui conhecer as luzes de Natal, cara, tá muito lindo. Simplesmente o evento turístico mais importante da Europa nos últimos quatro anos. Olha essa roda gigante, que linda! Nossa! A fila é que é pequenininha. Olha a quantidade de gente. Deve ser lindo demais lá em cima, hein? A vista. Aqui, pelo jeito, é um parque de diversões. Vamos caminhar aí, vamos ver o que a gente encontra. Algodão doce, crepe, comidas típicas natalícias. Algodão doce, hipoca doce. Maçã do amor, nossa! Esse é o clima! Esse carrossel aqui é de filme. Não é que é aquele filme lá de Hollywood. Maçã do amor, algodão doce. Batata. Ó, batata. Parei com o Natal. Ô, Natal, é lindo! Olha a fila, cara. Nossa senhora, muita gente, muita gente mesmo. Olha essa rua aqui, que linda. Crepe. O que é que temos aqui? Cachorro quente, cara! Essa parte aqui tá difícil de resistir. O cheiro tá maravilhoso. Nossa! Choriço de la piedra. Olha a quantidade de barraquinha de comida, cara. Isso aqui é longo, ó. Vai até lá embaixo. Vejo bandeira do Brasil. O que é que tem aqui na barraquinha do Brasil? Açaí, café, coxinha. Todas as ruas têm uma decoração. Nossa! É a legítima festa de Natal, cara. Tem muita comida, muita gente. Olha! Música! Olha aqui, que lindo! Achei onde eu vou comer. Olha o tamanho desse pão. Show! Ao vivo também tem. Música! Música! Você compra alguma coisa pra comer nas barraquinhas? E aí, hein? Fica nas mesinhas, comendo na mão mesmo. Curtindo um show. Aí! Vai no trenzinho. Aí, Igor! Que baita passeio, né, cara? Show, meu! Uma hora e meia do Porto vale muito a pena, né, meu? Autofrado, rapidinho, uma hora e meia. Show de bola, meu! Esse é o clima, olha só que bonita. Aqui no fundo tem a roda gigante toda iluminada, tem um monte de cumulança. Cara, lindo demais! Música! Música! Essa é uma outra rua. Aqui é Pai Natal, não é Papai Noel. É em Portugal. É, em Portugal. Estamos na Espanha. Iluminação das ruas, a decoração. Aqui tem o balão também, do lado. Bunequinha. Árvores vivas. Chegando nos presentes. É como se fosse uma puerta iluminada. É a porta, a puerta de Alcalá. Atrás vejo um carrossel. É muita luz. Música! Oh, mais uma rua, muito iluminada. Viemos de lá. Agora vamos para a árvore de Natal, que fica logo ali à frente. Música! Essa é a casa do Papai Noel. Carruagem. Cavalo. Todo iluminado. Carrossel, ao fundo a árvore. Música! Outra rua linda. E aí tem até um show ao vivo. Vale a pena trazer as crianças. Tem muitas luzes, muitas atrações com Milança. É um evento legítimo, assim, de família. Esse é o clima. Muitas famílias, muitas crianças. Vamos agora tirar uma fotinha ali em Vigo. Mais decorações. Só tirando foto aí. Lá atrás tem uma bola de luzes. Olha, o que nós temos aqui? Alguma coisa aqui. Algo... O teatro, acho que é o teatro aqui. Olha, que bonita. Vigo está de parabéns. Aqui é a estrela. Vamos por aqui, Ju? Cuida aí. E aqui na frente tem um boneco de luzes no formato de um boneco de neve. Se vocês querem um passeio em família, tranquilo, com segurança, cara, pega o carro, uma hora e meia, vocês estão aqui. Vale muito a pena. Natal de Vigo, meus amigos, com certeza é um passeio atrativo tanto para os mais novos quanto para os de mais idade. E apesar de atrair muita gente, a segurança e a organização chamam bastante atenção. Aqui, o Natal fica ainda mais charmoso. Afinal, são mais de 11 milhões de luzes LED distribuídas por 400 ruas. As festividades prolongam-se até o dia 15 de janeiro de 2023. Ah, e não te esquece de levar o telemóvel para registrar tudo em fotos, hein? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho